Bom dia, galerinha do quarto ano A, bom dia, galerinha do quarto ano B, bom dia, família, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje nós teremos aula de educação socioemocional, tá? E como vocês já sabem, nós estamos trabalhando o bairro da reclamação e hoje nós temos uma atividade lá na página 110, onde a gente vai fazer umas autoanálises sobre o nosso comportamento, tá? Então lá na página 110 diz assim, formando pensadores desafio para casa, cidade da memória, escrevendo ou desenhando sobre o seu bairro da reclamação, tá? Então você vai analisar o seu bairro da reclamação, tá? E você vai se perguntar, eu tenho reclamado demais? Eu tenho reclamado de realizar as coisas, né? As minhas tarefas, os meus deveres do dia a dia, como por exemplo, o horário de dormir, sobre a minha alimentação, sobre os meus amigos, sobre a organização do meu quarto, sobre querer ficar em primeiro lugar sempre, né? Aquelas atitudes que a gente tem quando a mamãe manda a gente fazer alguma coisa e a gente fala, ai, mas de novo eu, né? Tudo sou eu? Então será que a gente tá reclamando demais, né? A prof diz isso pra vocês, mas a prof também faz essa autoanálise, sabe? Sobre o meu comportamento. Nós sabemos que o bairro da reclamação, ele tá ligado com a nossa cidade da memória, né? E será que se esse bairro não crescer demais, se as reclamações não forem demais, será que esse bairro não vai tomar conta de toda a cidade da memória? O que que o meu rei e eu, o prefeito da minha cidade da memória, tá fazendo, né? Pra controlar o crescimento desse bairro, controlar esse tipo de comportamento, né? Porque será que faz bem pra gente reclamar tanto, né? Porque quando a gente reclama, a gente só aponta os pontos negativos das situações, né? A gente não analisa, a gente não busca ver aquilo que de bom está acontecendo, a gente só vê o negativo. Então, será que o crescimento do bairro da reclamação faz bem pra mim, faz bem pra você? Eu acredito que não. Então, a gente tem que analisar as nossas atitudes, né? A nossa forma de pensar, né? Porque o erro começa aqui dentro da cabecinha da gente, não somente das palavras, né? Mas nos nossos pensamentos, na forma como a gente vê as coisas, as situações, as pessoas, né? Então, ali na página 110, o Cacá diz assim, vamos elaborar uma lista com as nossas reclamações mais frequente e com as reclamações que mais escutamos das pessoas com quem convivemos, né? Com as pessoas que estão à nossa volta, os nossos familiares, os amigos mais próximos, né? Então, ali você vai fazer uma lista de reclamações. se você reclama da sua casa, dos seus brinquedos, do barulho que tem dos vizinhos, né? Sobre os seus amigos, sobre ajudar a mamãe nas tarefas de casa, sobre arrumar o seu próprio quarto, sobre os programas de TV, sobre a sua alimentação. Ai, porque eu não gosto de comer isso, mãe. Isso de novo? Ai, eu não tô feliz com essa comida, não. Mas e o Contemplar o Belo? Será que a gente já esqueceu desse bairro tão importante e que faz tão bem pra nossa qualidade de vida? Porque, gente, pensa comigo. Se você já levanta cedo reclamando de tudo, né? Isso faz bem? Não. Você torna daquele dia algo carregado, algo estressante, né? E aquele dia já não vai mais bem de tanto que você reclamou, que você maldiza o dia. Então, a gente tem que pensar na nossa qualidade de vida. E pensar na nossa qualidade de vida é justamente isso, né? É analisar as nossas atitudes, os nossos pensamentos e promover coisas produtivas, coisas boas. Então, eu convido você agora a fazer essa atividade, a realmente se autoanalisar, né? Fazer uma lista daquelas reclamações que você faz e que as pessoas à sua volta fazem, né? E parar pra pensar, poxa vida, mas ao invés de reclamar dessa situação, eu poderia ter feito aquilo ou isso ou ter agido de uma maneira diferente pra que aquele problema fosse solucionado, fosse resolvido, tá? Então, eu convido você a fazer essa atividade, essa auto-reflexão, tá bom? E não se esqueça de quando você finalizar, você fotografar e mandar foto pra profilar pela agendinha eletrônica, tá bom? Qualquer dúvida, se você precisar de ajuda, tiver dificuldade em analisar algum ponto, você pode entrar em contato com a profilar pela agendinha, tá bom? Beijinhos, pessoal, e até a próxima aula! Tchau, tchau!